Música Hoje que eu te digo que é o meu amor Então eu me deixei o teu passo prazer Sai com o teu cérebro, eu vou chegar Ai, 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 ai Tua fé na boca, eu te peço, eu te peço, eu te peço Te lhe atirou a tua vida E te olhando na minha cara Fez promessas que eu vou te cumprir Pai, pai, você toca, eu te peço E o teu cérebro, eu te peço Eu te peço Fui, eu te peço Fui, eu te peço Não sei, só te amo, você cabe nem jantar Hoje eu te adiantar, só porque eu não ando a meu amor Só depois da vida eu gostei Mas dá para o tranche Sou ele que é o meuarte Tá no meu deus, eu te peço Nós vem da favela porque não tem condição Com muita fé em Deus, disciplina e disposição Sempre com o pé no chão em busca do zerão